Neymar posou com a ex-noiva Bruna Biancardi os filhos e amigos para fotos especiais de Natal. O craque limitou os comentários da postagem. Na legenda do carroceu de fotos, escreveu Feliz Natal. Depois, Neymar publicou diversas fotos na tarde deste domingo comemorando o Natal com seus dois filhos, Davi Luca, de 12 anos, e Mavi, com pouco mais de dois meses. No Stories, ele republicou as fotos com Mavi e Davi Luca com as legendas. Minha princesa e meus amores. Publicou um outro carroceu de imagens com Mavi e escreveu Primeiro Natal da Nossa Princesa. Bruna Biancardi também compartilhou fotos de Natal com os seguidores, mas apenas junto de Mavi. De Natal eu não desejo nada, pois o Senhor já me deu tudo, celebrou a influenciadora digital. Minha princesa e meus amores. Minha princesa e meus amores.